Isso aos poucos, é uma questão que vai evoluindo. Você sabe o que é Piauí Conectado? Que projeto é esse? Pois ele existe. Piauí Conectado já chegou a 96 cidades do Piauí. Aqui comigo, o diretor já da ATI, Antônio Torres. Antônio, boa noite. Boa noite, boa noite Pedro, boa noite todos que estão nos assistindo aqui. É isso mesmo, Antônio? Piauí Conectado é essa realidade? É, o Piauí Conectado é um projeto que nasceu no ano de 2018, né, a Ordem de Serviço. Ela foi dada em 2019, por isso que faz 15 meses que está a implantação. E aí, num prazo mais rápido que a gente esperava, a gente atinge a meta da primeira etapa, que eram 96 municípios. Então, a partir de amanhã... Que seria atingido quando? Seria atingido daqui a... em junho de 2021, né? A partir de assim, por mais de 100 meses. Mais, 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 mais. Tudo bem. Então, assim, o que é o Piauí Conectado? Que às vezes até é uma dificuldade de compreender. Como é que os órgãos públicos no Piauí, no Maranhão, no Ceará, enfim, os estados contratam? Eles contratam as grandes operadoras. No caso, a OIA, quem tinha mais no Nordeste, uma outra operadora, mais para o Centro-Oeste, Sudeste, enfim. O que é que ocorre? O estado fica, muitas vezes, refém da qualidade desse serviço, né, disputando, muitas vezes, com o cidadão comum que está lá precisando da sua internet, né, e com a demanda de hoje, fica mais complexo ainda. Então, o estado do Piauí conclui agora essa etapa de um grande desafio, é um grande projeto. Dotar o estado de uma rede de fibra, nesse primeiro momento, são 5 mil quilômetros, né, de fibra. Vamos atingir, entregar esses 96 municípios e teremos mais 5 municípios aí, que é um bônus do projeto, digamos assim. Vamos chegar a 101 municípios. E aí, a ideia é que a gente possa fazer um estudo, estar em estudo agora, para ampliar para todo o estado. Eu lhe garanto, Pedro, que quem tem hoje, é atendido pelo Piauí Conectado, lá na sua cidade, na escola, na delegacia, no hospital, ou mesmo aqueles que estão atendendo agora o ponto público, né, na praça, lá da sua cidade, estão extremamente satisfeitos. A gente pode comprovar isso amanhã, pela manhã, quando a gente vai fazer o lançamento oficial desse serviço para o estado do Piauí. E quais são as vantagens, Torres? A grande vantagem é, primeiro, é uma internet 100% dedicada. Ela é uma rede em fibra, onde o ponto, por exemplo, o ponto da escola, ou da praça aí, que é 40 megas, ou da escola, que é 30. Ele é 100% dedicado àquele ponto. Hoje, na sua casa, Pedro, na minha, ou da que a gente está nos assistindo, nós não temos esse privilégio. Nós temos lá uma internet que é disputada com nossos vizinhos, então nos vendem 120 megas, 240, 30, não interessa, e não entrega. Que pesa no bolso, né? É, que não entrega, e é cara. Então, a ideia, com essa estrutura feita do estado, a partir da segunda, terceira etapa, onde a empresa vai poder oferecer essa banda aos pequenos provedores locais, a população vai ter uma internet de qualidade nas suas cidades e por um preço mais acessível. E você perguntar, o custo, ele é baixo, né? Para vocês compreenderem que, nessa primeira etapa, estão sendo investidos, algo em pouco, em torno de 214 milhões. Então, a empresa, a PPP, ela constrói uma rede, e aí, essa rede está sendo paga em 30 anos. Na verdade, o custo que o estado tem de pagar hoje, ele paga o financiamento dessa rede e ele paga o link. O link, para você ter ideia, é 5% do valor. Nós hoje pagamos o mega, em alguns casos, mais de 10 vezes, ou até mais de 10 vezes, mais barato do que pagava as operadoras ou os contratos que nós tínhamos dentro do estado. E esse trabalho tem isolado ou tem PPP? Não, ela é uma PPP. Ela foi construída, a rede, que ela passa a ser do estado, durante o contrato de 30 anos, com uma grande vantagem, que é o estado, o estado não poderia fazer isso, como um ente público, já foi gestor público, foi secretário, e sabe que o estado tem muita dificuldade, por exemplo, de manter. Equipamento novo, bonito, moderno. Mas manter esse equipamento, às vezes, é o grande problema. Então, durante 30 anos, essa empresa vai ser obrigada a renovar, de tempo em tempo, até os equipamentos. Então, queimou um suíte aqui, eu tenho um X tempo para atender, 4 horas, 6 horas, dependendo do lugar. Além disso, eu vou ter que trocar toda a rede, dentro desses 30 anos. Vamos nos entregar uma rede, daqui a 30 anos, ou seja, em 2050, a rede tem que estar com, no máximo, 5 anos de uso. Vai ter que renovar totalmente, de novo. Trocar os equipamentos, trocar a suíte, trocar... Então, tem todo esse processo. Você tem uma ideia, o data center, que foi instalado aqui agora, nosso, do Piauí Conectado, que vai ser inaugurado agora, no mês de outubro, ele é um data center TIA 3. Para quem está nos assistindo e tem tecnologia, é um padrão elevadíssimo de segurança. Nem sei se uma empresa no Piauí tem esse tipo de data center. Então, assim, nós teremos uma rede com toda a estrutura, com um backbone adequado, que tem um prazo para ser concluído ainda, e nós teremos também um data center de segurança fantástico. Então, isso, o Estado vai ter uma rede moderna e sem um desembolso rápido. Quer dizer, ele vai ter 30 anos para pagar essa rede. Torres, hoje, no Piauí Conectado, nós estamos aonde? Estou falando de distâncias. Estamos no Escorreia? Estamos em Curimatar? Sim, nós estamos hoje espalhados já em todas as regiões do Estado. Temos já lá em Uruçuí, Bom Jesus, nós temos aqui para cima em toda a região norte, agora mesmo, uma reportagem sobre a CEASA. A CEASA tem um ponto Piauí Conectado, Wi-Fi. Eu faço um desafio a você e um convite a você que está nos assistindo. Quando você for à CEASA, use o Wi-Fi de lá do Piauí Conectado e você vai entender a capacidade desse projeto, o benefício que ele trouxe a você. E o seu planejamento para chegar a todo o Estado, até quando? A ideia é que, foi aprovado pelo Conselho Gestor da PPP, que tem um conselho gestor, os estudos agora em maio. Esses estudos serão concluídos agora até novembro. E a ideia é que, se for contratado e autorizado pelo governo do Estado, tem tudo para ser, até o final de 2022, estaremos nos 224 municípios do Estado do Piauí. E o Piauí passará a ser o Estado brasileiro com maior conectividade, com melhor rede de conectividade com todos os seus municípios, inclusive algumas áreas mais rurais, terão conectividade à disposição da população. E nós temos o pessoal preparado para isso? Essa foi uma coisa importante, você fez uma pergunta fantástica. quando o Piauí Conectado iniciou o seu projeto de instalação, que foi em junho de 2019, nós tínhamos um único técnico para ser contratado pela empresa com o nível que ela precisava de segurança. Esse profissional era daqui, mas morava, estava no Ceará. Esteve que ser trazido de lá para o projeto. A Cisco, através de um projeto chamado Cisco Academy, que inclusive funciona na TI, ele tem preparado vários profissionais de televisão, vários estudantes das escolas públicas estaduais e o Piauí, daqui a alguns dias vai ser exportador desse tipo de técnico qualificado. Então, o Piauí Conectado, além de trazer um serviço, além de trazer uma rede que será do Estado, um serviço de qualidade e um serviço que vai ter a capacidade de atender 24 horas por dia, 7 dias por semana, também traz a rede para o Estado, que vai ser pública e traz essa formação acadêmica para as pessoas. Eu perguntei por que ela não baixa ter o curso. Ah, eu estou... Mas tem que ter a qualificação específica, né? Tem que ter a certificação, a gente chama de certificação. Certificação, né? Isso. A certificação. Hoje o Piauí Conectado contratou esta semana os técnicos vão dar manutenção na rede, no interior. Então, está gerando emprego não só em Teresina, mas lá vamos ter técnicos que vai ficar na região de Parnaíba, região de Sonho Amundonato, região de Picos. Então, não empregados do Estado, empregados da PPP, da empresa que vai tomar de conta da PPP durante todo esse período. Doutor, existe uma parceria com as prefeituras? A ideia qual é? Primeiro, você faz uma rede, vamos imaginar que a rede é o lançamento da fibra, né? Então, a partir do momento que eu estou, por exemplo, lá na cidade de Altos, ou na minha cidade, Alto Longar, que eu nasci. Então, como tem a internet lá, a prefeitura pode muito bem aderir, não só a prefeitura, não, tribunal de contas, voltado mais para a pública, né? Prefeitura, tribunal de contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, quer dizer, toda essa gama de entes públicos como as prefeituras, Defensoria, Ministério Público, nós, inclusive, já temos conversado sobre isso. Então, inaugurou o backbone, concluiu o backbone, concluiu o data center, todos eles podem aderir, vão ter uma rede de qualidade, segurança, a um custo menor. Aí, você me pergunta, e como é que o cidadão que está no comércio, no pequeno comércio, da cidade de Aruazes, como é que ele vai ser beneficiado desse projeto? É a terceira fase, onde, com o backbone pronto, a empresa vai lançar um edital de venda de banda e o pequeno provedor, você que está aí na sua cidade, que pensa em empreender, em colocar um provedor, vá pensando nisso, porque nós vamos poder, o Estado vai poder, através da PPP, fornecer a você um link mais barato, inclusive com a rede que já existe. Mas você já pode montar o seu próprio negócio. É, já pode montar, inclusive, ela pode ser isso, a ideia é que eu pergunto, funcionem também como um fomentador da economia. Acabamos de ver aqui o caso da SEAS, a quantidade de pequenos negócios que nascem no entorno da SEAS a partir da remodelagem da SEAS, da capacidade dela de entrega hoje ao cidadão. A lei do PIER, o que é que está, doutor, o que é que ela tem de novidade para a gente? Nós estamos aí na fase de implantação do novo sistema de gestão de pessoas, o CIAP, que vai ter uma leitura completa para qualquer gestor que assume o Estado ou qualquer gestor que assume a Secretaria de Administração, por exemplo, ou a Fazenda, que são os setores que lidam mais no dia a dia, ou mesmo o pessoal da Previdência, um retrato claro do servidor é diário. Então, eu quero saber quantos policiais vão se aposentar, Pedro? Daqui a três meses. Eu tenho dificuldade de ter isso hoje. E tinha mais antes. Daqui a alguns dias, numa tecla, o governador, o comandante da polícia, a Secretaria de Segurança, vocês que estão na imprensa que podem cobrar e devem cobrar, como é que está a distribuir isso, vão ter isso de maneira... Muito bom isso aí, porque o gestor já pode estar se prevenindo. Vai passar aquela fase onde o Estado só pensava na folha de pagamento. O gestor pensava na folha de pagamento. Vamos passar a pensar nas pessoas, no conjunto de servidores e onde eles são mais úteis, são mais necessários, não precisa de mais agentes, vai ser de um concurso ali, daqui a cinco anos vai se apresentar metade do quadro da Cefaz, por exemplo. Então, eu tenho que me preparar para isso. Para planejar para isso. Então, o planejamento é isso, é para ser de uma ferramenta para isso. O SEAP é uma grande ajuda nesse sentido. Então, você está vindo a saber quando o SEAP? Não, o SEAP é para ser concluído até o primeiro trimestre de 2021. Talvez consiga, como pé conectado, antecipar para dezembro, mas eu não estou afirmando isso. Estou dizendo que a previsão é até o primeiro trimestre de 2021. O secretário Flávio esteve aqui e falou comigo sobre o ponto online. Ah, muito interessante. Outra conquista, né? Outra conquista. Nós iniciamos, dia 1º de outubro, um aplicativo, um sistema gerado pela ATI. Que é o servidor, principalmente, nós falamos aqui de internet, a pandemia nos trouxe uns grandes desafios. Um deles é que a internet esteja na ponta. Então, o servidor está trabalhando em casa, mas produz. Então, ele pode bater o ponto da casa dele, desde que seja o endereço dele, vai certificar randomicamente que ele está em casa, trabalhar só seis horas em home office e fecha seu ponto. além de poder fazer isso na secretaria, quem vai trabalhar. Porque evita aquelas filas, a proximidade das pessoas, evita a questão de se estar botando o dedo no leitor. E hoje, nós também mostramos, nós iniciamos no ITU, na ATI, na sede do espaço da Estadunidia do Chó Tomol, a câmera facial, que não grava dado, é só para acesso, saber se tem máscara ou a temperatura, também são inovações. O totem lá, identificando a pessoa, né? Isso, ele só identifica se está com febre ou não, se está de máscara ou não, para dar acesso. E ele diz, né? É claro, não tem nenhum dado que fica lá guardado, então, houve uma preocupação aí com esse dado, não. É o mesmo sistema que o Terezinha Shopping está experimentando lá, para quem conhece o Terezinha Shopping, está entrando lá, tem uma câmera de teste. A mesma coisa que o governo do Estado está fazendo. Muito bem, Antônio Torres da ATI, amanhã tem esse lançamento aí, desse fato novo, nós aguardamos mais informações. Antônio Torres, você nos informa, viu? Muito obrigado, quero agradecer.